A Geneking é uma franquia americana, né? Nós estamos expandindo agora a nível nacional, tá? São 20 planos de franquia. Os planos iniciam-se com 68.750, chegando a 530 mil reais. Qual que é a diferença de um plano para o outro? Conforme a taxa de franquia vai aumentando, a garantia de negócios vai aumentando também, tá? Então, começa com 10 mil, vai para 20 mil, 30 mil, 40 mil e assim por diante. A gente consegue aí alinhar e o franqueado escolher aquele perfil de franquia que é mais interessante para o início do negócio dele, né? A franquia você começa como home office. Por quê? O franqueado não tem a necessidade de ter um ponto comercial para administrar um negócio onde, na verdade, quem realiza o serviço são os funcionários do próprio cliente. Então, o franqueado tem que ficar próximo do cliente. O dia a dia do franqueado não é ficar atrás de uma mesa. O dia a dia do franqueado é visitar os clientes, entender a necessidade e administrar isso. Nesse começo, nesse faturamento inicial, é um faturamento pequeno, 10 mil reais, é um startup de negócios. Vai ser um, dois ou três clientes. Então, é muito simples ele fazer essa administração como home office. Claro que, conforme a franquia for crescendo, existe a necessidade de uma expansão, de uma estrutura administrativa. Atualmente, nós temos franqueados na rede que começaram como home office e hoje já tem uma estrutura desenvolvida. Nós procuramos o perfil do franqueado que tenha experiência ou que tenha uma facilidade em gerir pessoas. Ele não tem a necessidade de saber de limpeza, porque o franqueador vai formar ele na indústria de limpeza. Eu vou ensinar o franqueado como limpar um banheiro, como limpar um escritório, um hotel, uma indústria. Porém, o franqueado tem que ter uma aptidão muito grande em como motivar o funcionário, como administrar um serviço onde, atualmente, é considerado a pior mão de obra do mundo. Você trata com profissionais que têm um salário mínimo. Então, não é todo mundo que tem essa habilidade de gestão para esse tipo de mão de obra. Desde um produto químico que não agride o meio ambiente, que é um produto sustentável, até um equipamento de limpeza, um aspirador de pó, por exemplo, que produz um ruído menor, tem todo um teor sustentável agregado a isso, onde o cliente acaba recebendo um processo, toda uma estrutura de serviços diferenciada e acaba tendo o que tem de melhor hoje e não agredindo o meio ambiente. Essa é a nova tendência da limpeza sustentável.